Olá, tudo bem? Eu sou a Nil do canal Nil Arts na Cozinha. Se você é novo aqui, sinta-se à vontade, seja bem-vindo. É um enorme prazer receber você aqui. Sinta-se à vontade para você estar se inscrevendo, deixando aquele joinha para fortalecer o meu trabalho. São receitas especiais que eu faço com muito amor e carinho para vocês, como essa de hoje. Gente, isso aqui, olha que maravilha! É uma torta de linguiça, linguiça de churrasco, com massa de... Adivinha? Sabe de que, bebê? Mandioca. Mandioca. Maravilhosa! Gente, olha, ficou bem assadinha, perfeita, bem cremosa e olha, fofinha! Está super quente, acabei de retirar do forno. Anota aí os ingredientes, se você quiser retirar um pouquinho mais clara, ela fica aí a seu gosto. Eu gosto dela bem douradinha, assim, por causa do queijo que eu coloquei. Anota aí os ingredientes e vamos cozinhar? Tenho aqui, ó, uma panela. Eu já coloquei uma colher de sopa bem cheia de óleo, né, para esquentar. E vou estar colocando. Vou dar uma refogada na linguiça para estar fazendo a nossa torta com mandioca deliciosa. Tem aqui, ó, meia cebola grande, cortada. Corta aí o tamanho que você quiser, a minha não está tão pequena. Vou começar aqui fritando a cebola. Não precisa de colocar sal porque a linguiça já é temperada. Só estou aumentando os temperos, assim, os condimentos, né, sal, não há necessidade de colocar. Seis dentes de alho, bem picadinhos. Marido, fica a prituição na hora de cortar o alho, né, amor? É. Olha, que maravilha, ó. O cheirinho já está maravilhoso. Tem meio pimentão, cortadinho. Esse é o verde, você pode usar na cor que você quiser. A gente está colocando um pouco de pimenta do reino. A linguiça, se bem que a linguiça já tem, mas a gente está colocando um pouquinho. Dando uma temperada a mais. Olha que maravilha. Vou colocar um pouquinho de colorau. Para a linguiça ficar com a cor bonitinha. Coloca aí uma colher de café, mais ou menos. Se você não quiser, também não precisa colocar. Mas se dá uma corzinha a mais, para ensinar ou não? Vou botar mais um pouquinho. Uma colherinha de café e meia, mais ou menos. Colocar um pouquinho de tempero. Meu mixer de tempero. Aqui tem cominho, salsinha desidratada, coentro. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Pimenta calabresa. Maravilhoso esse tempero aqui. Coloquei a gosto. Agora eu vou estar acrescentando. Eu tenho seis gomos de linguiça. Eu retirei a pele. É a linguiça de churrasco. Eu retirei a pele. Agora eu vou estar fritando, dando uma boa refogada. E por último, eu vou acrescentar umas quatro colheres de sopa de salsinha. E a mesma quantidade de cebolinha. Mas só depois que isso aqui estiver bem fritinha. Está vendo que a linguiça está... Está vendo? Tem que dissolver. Ela vai soltar todinha. Vou resolver aqui já agora. A massa da nossa torta de mandioca, eu tenho aqui 400 gramas de mandioca cozida. Apenas na água. Amassei com garfo. Você pode estar passando no espremedor. Está vendo? Bem cozidinha. Somente na água. Nem sal eu coloquei. Vou deixar o sal para estar colocando agora na massa. Uma colherinha de sopa bem rasa de sal. A mesma quantidade de fermento químico para bolo. Uma xícara de 200 gramas de farinha de trigo sem fermento. 100 ml de óleo. 200 ml de leite. Tudo em temperatura ambiente. E três ovos grandes. Vou começar aqui na batedeira. Se você não tiver a batedeira, pode ser no liquidificador. Não tem problema. Vou estar levando o óleo. Os ovos. O leite. Vou estar ligando em velocidade alta. E vou acrescentando a mandioca aos pouquinhos. Para estar batendo. Vamos lá. E vou acrescentando a maquiagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Olha que massa cremosa, maravilhosa, tá vendo? Nossa, maravilhosa. Agora eu vou estar colocando o sal e também a farinha de trigo aos pouquinhos. Se você ver que sua massa tá ficando muito dura, não coloque os 200 gramas, depende muito da mandioca que você está usando. Porque agora é a época de colheita, ela tá bem sequinha, bem esbranquiçada, bem chuta, né, como se fala. Então, às vezes, não há necessidade de você estar colocando todos os 200 gramas de farinha de trigo. Vai colocando os poquinhos. Olha, já está batida. Olha que massa maravilhosa. Olha, ela fica assim, tá vendo? Ela não escorre. Você levanta, ela vai pingando aos poucos. Ficou mais ou menos umas 20 gramas de farinha de trigo. Não vou colocar mais pra não ficar muito dura essa massa. Agora eu vou estar colocando a colherinha de sopa rasa do fermento. Vou ligar só pra dar uma misturada e já tá ótimo. Já tá ótimo. Agora eu vou retirar aqui. Olha. Vou ajeitar aqui já pra colocar na forra. Olha. A linguiça já fritou. Agora eu vou acrescentar a salsinha, a cebolinha, vou desligar o fogo e dar uma mexidinha, uma misturadinha boa, pra estar levando a forra. Fio de óleo na minha assadeira. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho, a altura da forma. Tenho aqui um tomate grande, sem semente. Vou estar colocando ele agora, pra ele não soltar água no recheio, né? Por isso que eu não coloquei quando o recheio estava no fogo. Então a hora perfeita é agora. Porque ele vai soltar a aguinha na hora que a torta tiver ação. Vou transferir todo esse recheio no fundo da forma. Você pode fazer invertido. Você está colocando a massa aqui no fundo e está colocando a linguiça por cima. Ou você também pode estar fazendo o contrário. Colocando a massa no... O recheio por cima e a massa no fundo. Inverte aí. Olha. Eu vou fazer assim, com o recheio no fundo e por cima a massa. Olha. Que maravilha. Ah, que massa bonita. Gente, olha isso. Não enche muito a forma, porque senão ela vai crescer e vai derrubar aí no seu forno. Olha. Tudo que é feito com mandioca fica maravilhoso. Olha, vou deixar até um pouquinho. Vou fazer uma mini, uma pequenininha. Só com queijo. Que maravilha. Que maravilha. Eu tenho ali 150 gramas de queijo ralado. Você pode estar colocando mussarela, queijo minas, queijo que você tiver aí, parmesão. Ó. Maravilha. O meu forno já está ligado a 10 minutos, a 180 graus. Vou levar para assar. E assim que estiver prontinho, eu já compartilho com vocês. Olha. Que maravilha. Agora nós vamos estar cortando. Para experimentarmos... Olha a crocância. A parte de cima aqui está bem crocante. Que delícia. Vamos lá. Ó. Nossa. Que maravilha. Olha. Nossa. Está quente demais. Olha. Nossa. Que maravilha. E agora é a melhor hora. Gente. Olha isso. Hum. Olha. Que delícia. Maravilhosa. O pimentão. A massa da mandioca. Que delícia. Deixa aquele joinha. Se inscreva. Seja bem-vindo. Venha somar comigo. Venha fazer parte dessa família maravilhosa. Entra na playlist. Confira as outras receitas maravilhosas que eu tenho também com mandioca aqui no canal. Olha. Deliciosa. Essa aqui eu dedico a todos vocês. Que vem somando comigo aí. Desde o início do canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti